Música Como tudo começou, eu nasci em Fortaleza, que é uma cidade maravilhosa, grande. Mas meu avô foi fazer uma visita à minha mãe e acabou me levando para morar com ele no lugar, no fundão de Quixadá, um lugar muito pobre, muito pobre mesmo. Eu tinha menos de seis anos e um dia um tio me levou para assistir um Bumba Meu Boi. Nesse Bumba Meu Boi tem um personagem chamado Papangu. Eu acho que Papangu, ao pé da letra, de acordo com o local, deve ser Papa Palavra, porque esse moço, ele falava muito, mas muito, mesmo com uma dicção maravilhosa, sabe? E aquilo me encantou, sabe? O cara pegava os pedaços do boi, teatralmente, né? Que eles matam o boi, teatralmente, tiram os pedaços para vender. E o cara ia vender os pedaços do boi para a plateia, que é tudo sentado no chão mesmo, em poesia. Aquilo me encantou de um jeito que eu fiquei delirando com aquilo. E falei para o meu tio, quando eu crescer, eu vou querer ser isso daí, o que esse moço está fazendo aí. Meu tio riu muito, porque eu era gago, fui gago por alguns tempos, né? Mas eu nunca tirei da cabeça. A primeira oportunidade que eu tive foi tentar fazer o que aquele cidadão fazia. Fui vivendo, vivendo, vivendo e comecei a fazer as poesias e pensava no moço lá. E fui colocando em prática, né? Até que um dia eu conheci a casa de Juvenal Galeno, lá em Fortaleza, né? Juvenal Galeno foi um grande poeta e lá tinha um encontro de poetas, que tinha uma subsédia da UBE. Aí fui conhecendo gente, sabe? Fui conhecendo gente do teatro, gente da poesia, gente da dança. Eu fui conhecendo gente de todos os segmentos de arte. Por isso que eu gosto muito da arte no geral. Eu não vivi só o cordel. Eu me lembro que em 79, em 79 eu me apresentava pela primeira vez numa escola chamada Branca de Neve. E no mesmo ano eu me apresentei em outra escola chamada Arminda de Araújo. Eu senti que a sala de aula era um ambiente ideal para estar levando a literatura de cordel. Isso em Fortaleza. E eu acredito que ninguém fazia isso. Eu me considero pioneiro, né? Pode pessoas dizer que não. E aí sim, eu fiz daquilo profissão. Oito da manhã, sete da manhã, eu colocava alguns cordéis dentro da pasta e saía de escola em escola oferecendo serviço. Não era tão fácil. Poucas escolas queriam na época. Fui criticado por alguns poetas porque achavam que isso não dava certo, que o lugar da literatura de cordel era em campo aberto mesmo, sabe? Em 89, eu vim para São Paulo. E eu ia fazer um trabalho de porta de fábrica. Eu ia ficar trabalhando nas portas de fábrica no horário de almoço para chamar a atenção dos operários. E quando os operários se aglomeravam para me ouvir, aí chegava alguém do Partido dos Trabalhadores para fazer as colocações políticas. E aí eu tive a ideia de levar a literatura de cordel para dentro das salas de aula. Acredito também que até em São Paulo eu também sou o pioneiro de ter levado, ter iniciado a ida da literatura de cordel para dentro das salas de aula. Eu cheguei até a fazer uma poesia porque eu realmente andei, passei por esses lugares. Eu digo assim, por toda a grande São Paulo eu confesso que já passei e vou mostrar para vocês como eu não me enganei. Por favor, preste atenção que eu vou fazer a narração dos lugares que passei. Lá eu vou, né? Eu já passei em Parelheiros, pertinho de Buguaçu, fui a Itapecerica, de lá pulei para o Imbu, não me lembro qual dia, me aproximei de Cotia, via Regi Bittencú, cruzei Carapicuíbe, toda Barueri, Santana do Parnaíba, lá que parei para dormir, Cajamar, Parque Anhanguera, não lembro que data era, mas sei que passei ali, Caieiras, Mariporã, Guailuros e Arujá, Naitaco, Aquecetuba, tive o prazer de pisar. Em uma noite sem luz passei em Mugi das Cruzes, onde pretendo voltar. Suzano, penetrei nela pela estrada do morro, quando entrei em Cubatão, fui mordido por cachorro, não parei naquela terra, no Rio Grande da Serra, que me prestaram socorro. São Caetano do Sul, São Mateus e Santo André, em São Bernardo do Campo, me aplaudiram de pé. Só dentro da grande São Paulo, mais de 300 escolas, as crianças, é o melhor público de você trabalhar. Existe uma mudança do jovem que está entre 12, 13, 14, 15 anos, o daquela época, final de 79 para a década de 80, 90, eram mais concentrados, prestavam bem mais atenção ao trabalho. Acontece que o tempo muda, o ritmo muda, a vida muda, tudo muda, nada está parado no tempo. Eu sentia que, a cada apresentação que eu fazia, eu fazia uma análise daquilo, o que poderia ser feito para melhorar, para chamar a atenção das pessoas. Aos poucos, eu fui chegando à conclusão, que quanto mais perto você ficar da plateia, mais atenção, mais respeito eles vão te ter. Você tem que ter uma postura de corpo, não é só chegar e ficar parado no canto ali, falando. Então, o teatro me ajudou muito. Eu comecei a usar o corpo que eu aprendi a usar lá no teatro, eu comecei a trazer para dentro da sala de aula. São pequenas posturas. A tua cabeça vai ficar o tempo todo na mesma posição, só o corpo que gira. A cabeça fica firme, então você está ali. E a cabeça está o tempo todo, de frente a frente, olho a olho com a plateia. Outra coisa é você conversar com a plateia, com os estudantes. Mas quando eu trago a literatura de cordel para mais ou menos para o ritmo do rap, eles ficam, caramba, é quase que um rap, é muito parecido com um rap e tal. Em São Paulo foram as várias conquistas. Eu cheguei aqui com três cordéis. Fui conhecendo gente, entrei no movimento Raul Seixista, e aí publiquei um cordel chamado Raul Seixas Entre Deus e o Diabo. Ele fez tanto sucesso que eu tive que abrir uma caixa postal no Correio. Então assim, eu comecei a vender cordel para o Brasil inteiro e lancei o livro O Raul Seixismo. Vendeu muito, mas muito, sabe assim? Vendeu tanto que eu fiquei abismado com a venda do livro. E aí comecei a me fortalecer mais em São Paulo. A vida vai para um lado, vai para o outro. As coisas vão melhorando. As vacas vão ficando mais gordas. E acabei conhecendo Eleilson Leite, da Ação Educativa. Ele, eu sou uma pessoa completamente voltada para os movimentos sociais, sabe? Um cara que pensa muito, que cria muito projetos que fortalecem a cidade, fortalecem a cultura. E aí ele começou a me contratar através da ONG Ação Educativa e me mandar para se apresentar dentro do... Que hoje é a Fundação Casa, né? Então eu me apresentei muito na Fundação Casa, me apresento ainda. E foi aí que nasceu o primeiro livro, através da Global Editora, que é O Caminho de Versos sobre os Signos do Cordel, né? Ilustrado por João Oliveira, uma ilustração maravilhosa. Depois veio o segundo livro, que é O Cordéis que Educam e Transformam. Esse daqui, esse livro, ele é o grande xodó das professoras, dos professores. O professor que põe a mão nesse livro e dá uma pequena olhada, dificilmente ele deixa de levar para casa ou de levar para a sala de aula. É o nome do meu show também, o nome do livro é o nome do meu show, né? Cordéis que Educam e Transformam. Viajar, viajar, viajar na letra A Amor, açuidade, aguardente, caroeira, alquimia, avexado, atrivido, atabaque, alvenaria, agenda, talha, algodão, aldeota, alçapão, arquivias...